O samba é isso e muito mais Paixão de tantos carnavais Samba é a nossa cara É a cara do povo É a cara da paz Quero agradecer a você Que acabou de acessar o meu canal Você já faz parte Desse sonho de ser compositor Espero que goste das minhas músicas Aproveita e deixe seu like Seus comentários são muito importantes pra mim Inscreva-se também E não esqueça o sininho Para acompanhar as novidades todas as semanas Muito obrigado pelo carinho